Toda segunda, a doutora Paula Lousada, médica oftalmologista da OSA, traz aí alertas, cuidados sobre a saúde ocular, né? Ela está aqui e vai falar com a gente. Mais uma vez, boa tarde, doutora, bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Jaque, boa tarde, pessoal de casa. Você já percebeu um pontinho preto que se movimenta junto com os olhos? Tentou limpar os olhos ou os óculos e o pontinho não saiu? Isso é frequente no consultório e se chama mosca volante. É uma alteração do gel que preenche o olho e pode acontecer com o passar da idade, com inflamações ou traumas oculares. Apesar da frequência, não causa prejuízo à visão. Mas é importante procurar o oftalmologista porque esses sintomas podem ser confundidos com o descolamento de retina que pode até causar cegueira. Apenas o médico pode saber a diferença entre elas. Olha aí, gente, então fica atento aos sinais, tá? Espero que você que está acompanhando, né, que se tiver algo, como foi dito aqui pela doutora, já percebeu, marca logo com o oftalmologista, tá? Se tiver qualquer tipo de sintoma semelhante, já entre em contato com o oftalmologista, não perca tempo. Quero agradecer à doutora Paula, né, pelos esclarecimentos, por sempre trazer dicas especiais sobre a saúde ocular. Até a semana que vem, doutora. Obrigada, até a semana que vem, Jaque. Muito obrigada. E é isso, né, gente? Agora...